Programa não recomendado para menores de doze anos. A hora do Moção! Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra você! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! E com Pitu, futebol fica muito mais resenha! Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija! Moção! Moção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Moção! Lá, 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 pá, o céu está no ar! Com alegria no coração, eu tô ligado no programa do Moção! Eita bexiga, ó porra, bruta! Começou na fuleira, já perdido e agora não caia nem com o sonho, a copéria começa no meio, é primeiro de julho, e é primeiro e já se acabou o suqueiro, não é? É que é mais, é ligeiro, se acaba mais ligeiro do que sabonete em mão de levadeira Para, porque se demorar eu espero e se pagar eu faço até de graça, chama na grande chama bota a pede seu, a espanhola na fuleira, reta no ar e hoje é o dia telefonista, pra você que liga a cobra pra sogra, pra você que gosta daquela telefonista com um corpinho de violão reta atrás e só um buraco na frente, olha aí dia do telefonista, mamãe atenda aí o telefone, alô? FALA FOLOTE! FOLOTE! É teu avô, sinto a ego, véi! Zap Zap do Musão! Júnior, eu já te disse, bicho, pra tu me tirar desse grupo, meu irmão, tu quer acabar com o meu casamento, tu tá pensando que eu sou tua, que vive nesse grupo, meu irmão? Tu tem hora que o cara aproveita, meu irmão? A última hora tu manda um negão do tamanho do jeque, Júnior? Me tira dessa p***, Júnior! Tu tá feito fresca, c***? Olha, se tu não me tirar, Júnior, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer a tua mulher que tu tá c***, Maria, tu empregada, aquela véia, fresca. Ai, Maria... Mução, eu tô comendo muita batata com ovo, pra me preparar pras Olimpíadas. Em que modalidade eu posso competir? Ora, se você tá comendo batata com ovo, a melhor modalidade pra você competir é o arremesso de bufa. Pêis que vai ganhar primeiro lugar... Ai, Maria... Mução, 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 Mução. Poxa! Exatamente! A medida é toda, eu vou ligar aqui agora pra Glória. Oh, Glória! Oh, Glória! Uma criação de piolhos, sabe? Isso aí é! É, amor! Aqui você vende o piolho. Exatamente! Adesta, o piolho, o piolho albinho, aquele piolho... Mandangá? Alguém é! Alô? Alô, é Glória? É, por quê? Oh, Glória! A gente tá ligando pra senhora a respeito de uma criação de piolho que a senhora tá tendo aí. Piolho? Sim! Piolho de quê? Piolho! Piolho de gente que a senhora tem uma criação. Eu? Sim! Deve ter alguma coisa, alguma coisa errada aí, meu amor. Aqui em casa ninguém tem piolho, não. Sinto muito. Ah, Glória, pode saber. Você tá com vergonha de falar, é? Não, eu não tenho porque ninguém tem mesmo piolho. Isso não, o piolho não é a coisa do fim do mundo, mas só que não tem. Hum? Se é uma coisa que tem hoje em dia, é, como você, é, como você diz assim, como você combater o piolho. Na minha casa ninguém tem piolho, todo mundo é adulto. Só tem um bebezinho, mas ninguém tem piolho, não. Aqui em casa a coisa... Quem foi que colocou esse número aí? Dô, Glória, a senhora não tá negando, porque já se apegou esses piolhos, será, hein? Não, de maneira alguma. Hum? De maneira alguma. Se tem alguma coisa que eu sou, é bem informada das coisas, eu não tô negando. Não, eu digo assim, negando que você tá com vergonha, né? Não, exatamente, não tem. É porque realmente não tem. Hum? Não tem de maneira... Ou se o seu avô foi trabalhar. Hum? Não tem... Não tem não, amor. Jura você, porque quando eu não se abraço que não tem. Hum? Agora, se fosse outra... Outra... Como é que se diz? Olha o meu pessoal. Quando você... Quem deu... Quem ligou pra você, deu o número, né? Além do número, você mandou até uma foto aqui pra gente. Foto? Hum. De maneira alguma. Vocês são de onde, hein? Olha aqui na foto, eu nunca tinha visto piolho nesse lugar. Vai ter que rapar, viu? Ah, procura o seu lugar, vagabundo. Procura o lugar, tem piolho rapido. Ai... 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 Não, não, não. Pera do capo, né? Exatamente. Espeio é do craúdo, mano... É o peioi que tem estabilidade norte-americano. É o peioi da peste, não? O meu nome dele? Peioi Lázaro. É o peioi que tem... Onde... Onde... Fale! Fale não diga assim, pois não amor! Elas tu não tem educação! É, vai tomar no teu c... Rapaz, você não tem o que fazer não, é palhaço! Oi? Vem cá! Eu deveria me agradecer, viu? E agradecer vai tomar no centro, viado safado! Tem um homem que era com o c... Que não, palhaço! Rápido com o facão! Filho da c... Vai procurar o que fazer, viado! O que é isso? Que c... Você quer, hein? Eu quero passar o pente fino na minha moita de glória pra tirar os piores! Da mãe, né? Não, de glória! Toma aquela ra... Aquela viz só do seu pai, aquele corno! Vai tomar no c... Vai! Ô, nada! Essa é a mágica! Viz só! Ô, mamãe! Olha aí! Viz só! Eu tô ligado no programa Tumos São! O fenômeno está no ar! Balcão de emprego! Moção, eu queria trabalhar no comércio. O que é que dá dinheiro? Ó, o que dá dinheiro é vender coleira em festa de rédea, o povo tudo com os olhos vermelhos, né? Ah, vender atestado médico antes de feriado, vender pílula do dia seguinte em saída de motel e vender calcinha com GPS pra mulher de corno! Balcão de emprego! Palavra premiada! Qual é a palavra premiada, Franho? U-O-I Será que é essa palavra? Ibope? Não! U-O-I Conforte! Não! U-O-I Os corres! Não! U-O-I Consorte! Não! U-O-I Pai, dentro dessa língua do fã é meio complicada! Ah, errou tudinho! A palavra era consórcio! Puxa aí a discada! U-O-I Ha, 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 ha! Palavra premiada! Fala, doutor! Moção, meu médico disse que eu tenho que perder 10 quilos. Como é que eu faço? É fácil! Ó, ó, vai no açougue, compre 10 quilos de carne e esteja dentro do ônibus, de propósito! Pronto, você acaba de perder 10 quilos, bem ligeirinho. Fala, doutor. Tchau, almoção. Piga, viga, promoção. Chama, chama. Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br E faça já seu pedido. Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga a Pitu no Instagram, arroba Pitu. E venha torcer junto. Chama. Chama na Pitu, papai. Ai, não me xuga, não para. Vou ligar mais uma vez. Agora eu vou se pegar aqui. Para, eu quero ouvir o papo. Está comendo. Homem, 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 homem. Alô? Oh, pão, tudo bom? Tudo bom. É, Raimunda que está falando comigo, é? É, eu que era. Oh, dona Raimunda, prazer estar falando com a senhora para estar dizendo que a passagem da senhora já foi emitida com êxito, viu? Que passagem? A passagem para a sua viagem. Não, eu não comprei passagem, não. Se comprei, foi em meu nome errado. Não, mas está aqui no nome da senhora, dona Raimunda, com todos os dados e o telefone para retorno. Eu ganhei essa passagem? Exatamente, a senhora ganhou a sua passagem. Para onde é a passagem? É uma passagem de ônibus aqui para casa para a senhora vir me botar para dormir. Vai pra lá, me respeite. Agora não vou vestida, não, porque aqui não tem ventilador e está um calor donado. Olha, eu vou dizer para meu marido para ir aí para resolver mais você, viu? Que eu não vou quase dormir mais você, não é? Mas a gente não vai dormir, não. A gente vai brincar de baralho erótico. Vai pra lá, cabra safada, me respeite. A senhora descarta o ar de copa e eu entro com o rei de paus, aquela carta. Sua mãe, senhor, agora vem aqui que eu troco, vem. Me respeite, eu conheço a mulher. Me respeite a você, cabra safada, ligado para as casas de palminha para estar os cus ladrando. Mas por ter um bebidão na cachorra? Seu viado. Ela é de família, viu? Ah, pariu. Minha cachorra. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa para pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafat. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, aquela marromena. Ah, respeite a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supraenda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não, não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama. Chama na hidrotintas, papai. Chegue no de hoje. Capricórnio. A borrachana de carroça, Gisele, assim como o manobricho de bicicleta, Príncipe, Heuri, seu Capricórnio, nianinho. Tira gosto, light. Esponja de lavar prato ao molho. Número para hoje. 78, para lembrar o volume que sua vizinha escuta funk. Anjo de hoje. É maior. Esse anjo lava prato, mas não enxuga. Balança a rede de menino, mas não canta. No amor. Evite namorar em pé, pra não tremer as pernas. Frase do dia. A melhor cantada pra uma piriguete é cantada de pneu. Doida pro carro. O Brasil é só moção. Chama, chama. Ei, vou falar pra vocês agora do melhor que há. Maratá. Maratá. Em todos os momentos do seu dia, pra toda a sua família, pra qualquer ocasião, a Maratá traz o melhor que há pra você. E sabe aquele prato que todo mundo ama? A preferência absoluta de toda a família, sim. O cuscuz. O cuscuz. Com o flocão Maratá, você faz aquele cuscuz ficar ainda mais gostoso. Rico em ferro e vitaminas, o flocão Maratá ainda mantém o sabor característico do milho. No café, no jantar, a qualquer hora do dia, cuscuz é com o flocão Maratá. Pra um dia a dia mais especial, Maratá. O melhor que há. Chama. Eu vou ligar agora pra Elda. Elda. Exatamente. Vigida como olho de despacho. Arrida. Ela tem aqueles olhos de despacho, aqueles olhos pedão, aqueles olhos golpes. Oi, grande. Oi, grande. Coisa rima. Vou pedir para ela se mudar de casa. Ela bota muita coisa. É louco, é louco. Alô. Alô, quem fala? Quer falar com quem? Eu posso falar com Dona Elda. Pode. Ela é? Que é? Dona Elda, eu estou ligando para a senhora a pedido, sabe, da população. Que, assim, a senhora está dando muita japa para o povo aqui da rua, assim, do bairro. Aí estavam pedindo para a senhora se mudar, sair da casa, sabe? Sair daqui? Disseram algumas pessoas que quando passam para ir fazer uma fezinha, jogar no bicho, aí comentam alguma coisa com a senhora. A senhora bota um olho grande, aí a pessoa não ganha nada. Oxi. Ah, para, 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 para ser graça. Hum. Eu acho que é graça isso. Ah, mas eu queria saber se era verdade. Bem, eu mesmo não sei dizer disso não. Se é verdade, não é não. Ah, a pessoa que informou, Dona Elda, disse que já gastou o salário dele todinho durante oito meses e nunca ganhou nada. Só porque passou em frente à casa da senhora. Poxa, quem informou isso não tem nem vergonha de ser mentiroso. Hum. Ele disse que quem informou isso é um safado. Uma safada. De certa senhora dá tanta japa que é até conhecida como olho de despacho. Você comecei para a mãe dormir? Muito despacho. Você tem uma vergonha, viu? Eu tinha essa vergonha safada, safada, tem vergonha de ter o que fazer não. Procura o que fazer que é melhor. Muito despacho. O que é que eu faço, tá vendo? Demais. Adormento. Oi, grande. Oi, corpo. O que é que eles são? Bruta. Oi, povo. O povo bruto. Ai, oi, amendo. É. Eu sou o Manoli. Eu sou a Elda. Oi, de despacho. Olha aí. Oi, noi, grande. Alô? Oi, minha senhora. Quando assim, minha senhora, sou o safado. Que é vergonha, carrufinha da p***. Foi eu que ligou. Como é que você fica me vendo para a mulher do outro safado? Vai ligar para tua mãe, rapaz? Rapaz, tu não sabe nem quem eu sou, viu? Quem é você? Nós ainda somos primos. Cala, eu sei lá quem é você, rapaz. Você é meu primo da p***, que primo da p*** que você diz quem é? Não, não é primo não, irmão. Porque tua mãe já namorou com o papai. Seu filho de uma égua da p***. Vai ligar para aqui mais direito de um, viu? Rapaz, eu respeito. E aí, tem que o que, safado? Você vai dizer? Eu estou com você na sua avó, que é, safado. Eu vou pegar você e pôr ele uma hora dessa aí, viu? P***, faz o b***. Você faz o b*** o que, cachorro? Onde diz p***, você está botando a gente, tu ouviu? Se eu pegar você, eu coto o açorinha de faca, cachorro, cê é vergonha. Tu está doido para dar um beijo aqui no meu chuvaco, né? Eu estou dando para dar um beijo na sua mãe. Seu filho de uma égua. Rapaz, mãe já é joia, viu? É? Ela já é idosa. E eu tenho continuidade para... Eu não queria dizer não, mas eu sou das quebradas. Você pode ser quem for, rapaz. Eu tenho medo de você não, seu bandido. Eu vou te mostrar o cano da minha espigada. Carrofinha da p***. É cano longo, viu? Vai levar para tua mãe, rapaz. Abre dois dedinhos para levar bala. Carrofinha da p***. Carrofinha da p***. Ei, ela é melhor. E se ela é linda, é não, seu bandido. Vai levar para um beijo dele. Oh, 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 bruto. Carrofinha da p***. Beijo numa pagada de amor, filho. Ei, 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 ei. Continua, chulera, virando, chá. Por aqui, é um car, é um bê. É um osso. Carrofinha da p***. Carrofinha da p***. É o oito de p***. Joga por nisso. O que é? Carrofinha da p***. Tchau, tchau. 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 Tchau.